Tô aqui com um vídeo de carvazard, ai caí, tô com o vídeo de jogar mais vezes, mesmo, depois agora eu faço um vídeo aí se der, porque eu fiquei esse tempo sem fazer vídeo, mas não foi assim a coisa, tipo assim, uma coisa foda que aconteceu, só foi porque aqui onde eu moro, tipo tá chovendo pra caralho, chovendo pra caralho o dia todo, tá ligado, aí a internet tá caindo e tal, não, não é caindo, não envia o vídeo pro youtube da essa, tá ligado, aí não envia, aí fica isso, aí tipo todo dia é isso, sabe, aí eu tô fazendo esse vídeo agora não se pretende, isso é só enviar, mas beleza, tipo eu tô fazendo 8 da noite, dia 23 do 4, não sei o que isso significa, o outro que eu fiz, eu fiz dia 18 parece, o de minecraft, dia 18, chorou, poderia até hoje tentar enviar, ai ia 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 não me vi, vamos ver se isso vai enviar, né, mais vamos priorizar aí, veja, isso aqui é fácil, vai, 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 Nossa, véi... Ai meu caralho... Hum, esse vídeo não vai ficar muito bom ou não, vai ser com os vídeos normais que eu posso ser assim ou não, vai ser como que é, né? Só pra ficar sem vídeo mesmo que ele tá foda, como eu já disse, né? Que delícia... Pô, eu peguei a linha no corrimão, morre... Ah, tá... Vai entender da puta do caralho... Por que você não consegue? Ah, beleza... Vai... Caralho! Vocês viram? Pare... Ah, eu odeio fazer assim daí, vai se foder... Caralho, não vale nada, tá ligado, vocês querem que... Esse boy querem ir lá bater em blackboard, lembra... Caralho! Caralho! Eita aqui... Lá... Fiz um gol, olá... 1 a 0 pra mim, falou... Yeah! Ó, partiu... Passou por um, passou por um... GOOOOOOOL! Isso aí... Fiz um gol aí... Pedimento, gol... Marca aí de 1 a 0, beleza? Tá ligado... Um... Mais ruim. Ah, uma... Um... Yeah! Um... Ah... Oá... Pensei... É? Eu acho que vocês tenham gostado do vídeo, vamos ver se esse vídeo já foi feito, pelo menos se vocês quiserem, dão like aí, favorito, não diz ou comenta o que vocês acharam o vídeo, faludo.